Paixão, suspense e a história de cinco mulheres resumem o novo musical de Filipe La Féria, que estreou esta semana no Teatro Politeama, em Lisboa. Mulheres, à beira de um ataque de nervos, é baseado na obra-prima de Pedro Almodóvar e é a primeira vez que a peça é levada à cena na Península Ibérica. O encenador promete muita diversão, sorrisos e aplausos nesta sua nova criação em formato de musical e garante que este é o seu melhor musical de sempre. Olha, eu vi esta peça em Londres e testei. Disse, ah, eu não vou fazer isto. Mas de facto, e hoje, já li ali no Facebook, pessoas que viram, também ficam surpreendidos com a volta que eu consegui dar a este espetáculo. Porque neste palco acontece tudo, e acontece tudo de uma forma mágica. Trabalhámos muito para isso acontecer. É um labirinto de paixões, como todos os filmes do Almodóvar, mas à portuguesa. Eu vi a versão anglo-saxónica, mas eles não compreendem esta mulher latina, esta mulher que dá tudo por tudo pelo amor, profundamente apaixonada. Eles quando se dão mal, vão aos advogados e o dinheiro para cá e o dinheiro para lá e já está. Portanto, são muito pragmáticos. Nós não. Nós sofremos até à morte, até à sublimação do amor com a paixão. Foi muito difícil de estrear, porque nós, os artistas, também somos seres humanos e estamos fazendo estas pandemias horríveis que todos nós sofremos e muito o teatro. Mas o teatro não pode morrer. O teatro vive cada noite e cada noite com esta sala toda esgotada e aqui uma festa com mulheres à beira de um ataque de nervos. O seu papel é a personagem que representa todo o desenlace da história. Eu sou a Peppa e à volta da Peppa surgem muitas mulheres, os amores e os desamores, principalmente uma história sobre os nossos aprisionamentos e a nossa capacidade também como mulheres, o nosso poder feminino, aquilo que nós conseguimos cativar, aquilo que nós também temos a perder, a questão dos filhos, as nossas relações intersociais e familiares, onde é que nós nos posicionamos na sociedade. e aqui retratamos um bocadinho a cultura ibérica, que é muito empolada e estou a gostar imenso de desempenhar este papel. Neste musical de La Féria, eu sou o Carlos, sou o filho da Rita Ribeiro e do Carlos Quintas e este Carlos é um rapaz que é altamente controlado pela mãe, é um menino da mamã, é o que pode-se chamar o menino da mamã, não faz nada sem a autorização da mamã e tem ali, e tem uma, todo o seu ser reprimido e com o desenrolar da peça vamos ver o Carlos a soltar-se e a dizer e a falar e a fazer aquilo que realmente, e o que sempre quis fazer. Eu faço a minha personagem nas Mulheres à Beira de um Ataque de Neves, é a Lúcia Beltrán, é a mulher legítima do Ivan, porque a história anda à volta de um homem, são muitas mulheres e gira à volta de um homem a história, é a mulher traiçoada, é a mulher que é deixada para trás por várias traições e que acaba por ficar um pouco mal da sua cabeça, é internada durante 20 anos numa clínica psiquiátrica e a vontade dela é vingar-se, portanto, do homem que ela continua a amar perdidamente. Eu acho que as mulheres vão-se todas identificar com este musical, se não for com o meu papel, será com o papel de outra mulher, de outra atriz, porque todas as mulheres, há um leque aqui variadíssimo de mulheres, que acho que não há nenhuma mulher que não se identifique com um dos papéis desta peça. O Abel é o Ivan, o Ivan, o causador desta nervoseira toda entre as mulheres, e que faz esta confusão toda entre as mulheres, até chegarem à beira do ataque de nervos. Aliás, é uma personagem que não tem nada a ver comigo, de maneira que eu não sou nada machista nessas coisas. Isto é um indivíduo machista, mas machista engraçado, divertido, e, portanto, dá-me muito prazer fazer uma coisa que não está dentro de mim, mas eu tive que procurar investigar. Eu sou a Cristina, sou a secretária do estúdio, onde a Pepa costuma gravar, e o Ivan. Então, isto são vidas normais, toda a gente passa por dias menos bons, toda a gente passa por, às vezes, situações caricatas que, se formos pôr no papel, diríamos que eram de uma peça-teatro, mas não. Na nossa vida real também acontecem peripécias bem engraçadas. Aquilo que é conhecido como o rei dos musicais em Portugal, promete desvendar os enredos e o mundo feminino de Pedro Almodóver dos anos 80, e volta a juntar vários atores em palco, depois de uma paragem de dois anos provocada pela pandemia. O espetáculo digno dos maiores palcos do mundo, estreou na Broadway, em Nova Iorque, em 2010, e no West End, em Londres, em 2015, e alcançou um enorme êxito. Mulheres à beira de um ataque de nervos, fica em cena até dezembro no Teatro Politiama.